Música Aqui são bezerras Singer, Cindy com Jersey Elas vão fechar 5 meses de idade Acabaram de chegar aqui na Purangaba Elas nasceram lá em Minas Gerais Na nossa fazenda de reprodução São todas filhas do touro Jersey Tirante Com vaca Cindy Esse aqui é um macho Esse é o machinho, a gente vai segurar ele pra tourinho E essas são todas femininas Pra mostrar a qualidade do cruzamento Do Cindy com Jersey Bezerras que vão completar 5 meses Olha que saúde Por ser cruzada com o Jersey Estão com boa cobertura de musculatura Vem, vem É um cruzamento que eu estou gostando muito Pra produção de leite a pasta Elas tiveram uma média De 170 kg E o machinho pesou 185 E a opção de cruzamento Produz bons bezerros Que vão virar futuras matrizes pra leite Acabaram de chegar de viagem E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto